A.E. é a beira voando no jardim B.E. é pra bola que rola sem fim C.E. é pra casa onde eu vou dormir C.E. é pra dado que eu adoro jogar Vamos cantar, vamos brincar Com as letras do alfabeto vamos aprender e dançar Vamos cantar, vamos brincar Com as letras do alfabeto vamos aprender e dançar C.E. é pra elefante, que é grande e forte C.E. é pra traflor que feita o norte Até F vamos juntos cantar Aprender alfabeto é só começar Vamos cantar, vamos brincar Com as letras do alfabeto vamos aprender e dançar Vamos cantar, vamos brincar Com as letras do alfabeto vamos aprender e dançar De A.E. é pra elefante, que é grande e dançar Já aprendemos bem Agora é sua vez de cantar também É a hora de aprender Aprender o alfabeto Começando com o B Pra galerinha ficar esperto Bó, bó e bó, bó, bó É a hora de aprender Aprender o alfabeto Começando com o B Pra galerinha ficar esperto Bá de baleia B de deliche B de bicicleta Bó de bola, bó de búlê Pá de baleia B de deliche B de bicicleta Bó de bola, bú de búlê Bó de bola, bbú, bó de bó É a hora de aprender, aprender o alfabeto Começando com o B pra galerinha ficar esperto Bar de baleia, B de deliche, B de bicicleta, B de bola, B de bule Bar de baleia, B de deliche, B de bicicleta, B de bola, B de bule É a hora de aprender, aprender o alfabeto Continuando pelo B pra galerinha ficar esperta B de dedo, B de dado, B de doce, B de dentadura B de dinheiro, B de docinho, que delicinha, um docinho bem acidinho Aprender é divertido, vamos continuar Cada letra uma surpresa, no alfabeto a brilhar B de desenho, B de terça, B de dia, B de distância B de dinheiro, B de docinho, que delicinha, um docinho bem acidinho Aprender é divertido, vamos continuar Aprender é divertido, vamos continuar Cada letra uma surpresa, no alfabeto a brilhar B de desenho, B de dança, B de dia, B de esperança B de dinheiro, B de docinho, que delicinha, um docinho bem acidinho B de desenho, B de desça, B de dia, B de esperança B de dinheiro, B de dinheiro, B de docinho, que delicinha, um docinho bem acidinho Aprender é divertido, vamos continuar Aprender é divertido, vamos continuar Cada letra uma surpresa, no alfabeto a brilhar B de desenho, B de dança, B de dia, B de esperança B de dinheiro, B de docinho, que delicinha, um docinho bem acidinho B de dinheiro, b de dinheiro, que delicinha, um docinho bem acidinho É hora de aprender, aprender o alfabeto Começando com o céu pra galerinha, fica esperto É hora de aprender, aprender o alfabeto Começando com o céu pra galerinha, fica esperto Cá de cachorro, cor de coelho, cu de curupira É hora de aprender, aprender o alfabeto Começando com o céu pra galerinha, fica esperto É hora de aprender, aprendendo o alfabeto Começando com o centro, a galeria fica esperto É hora de aprender, aprender o alfabeto Continuando pelo D, pra galerinha fica esperta Dê de dedo, dê de dado, dê de doce Dê de dentadura, dê de dinheiro, dê de docinho Que delicinha, um docinho bem acidinho Aprender é divertido, vamos continuar Cada letra uma surpresa, no alfabeto a brilhar Dê de desenho, dê de dança Dê de dia, dê de esperança Dê de dinheiro, dê de docinho Que delicinha, um docinho bem acidinho Aprender é divertido, vamos continuar Cada letra uma surpresa, no alfabeto a brilhar Dê de desenho, dê de dança Dê de dia, dê de esperança Dê de dinheiro, dê de docinho Que delicinha, um docinho bem acidinho No alfabeto da alegria Temos música todo dia É muito alegria, festa e música todo dia Vamos começar pela letra A E com quantos objetos podemos associar A de avião, a de aliança A de amora, a de abacate A de altura, a de alarme E a que combina com amora Coisa gostosa, hum, que delícia No alfabeto da alegria Temos música todo dia É muito alegria, é muito alegria Festa e música todo dia Vamos começar pela letra A E com quantos objetos podemos associar A de avião, a de aliança A de amora, a de abacate A de altura, a de alarme E a que combina com amora Coisa gostosa, hum, que delícia No alfabeto da alegria Temos música todo dia É muito alegria, é muito alegria Festa e música todo dia Vamos começar pela letra A E com quantos objetos podemos associar A de avião, a de aliança A de amora, a de abacate A de altura, a de alarme E a que combina com amora Coisa gostosa, hum, que delícia No alfabeto da alegria Temos música todo dia É muito alegria Festa e música todo dia Vamos começar pela letra A E com quantos objetos podemos associar A de avião, a de aliança A de amora, a de abacate A de altura, a de alarme E a que combina com amora Coisa gostosa, hum, que delícia No alfabeto da alegria Temos música todo dia É muito alegria, é muito alegria Festa e música todo dia Vamos começar pela letra A E com quantos objetos podemos associar A de avião, a de aliança A de amora, a de abacate A de altura, a de alarme E a que combina com amora Coisa gostosa, hum, que delícia No alfabeto da alegria Temos música todo dia É muito alegria, é muito alegria É muito alegria Festa e música todo dia Vamos começar pela letra A E com quantos objetos podemos associar A de avião, a de aliança A de amora, a de abacate, a de altura A de alarme E a que combina com amora Coisa gostosa, hum, que delícia No barquinho eles se divertem De manhã e à noite sem parar No barquinho eles só adoram brincar Riem juntos vendo o mar Na canoa eles vão viajar Na canoa dos amigos unidos a brincar Riem juntos sem parar O vento sopra devagar Na canoa eles vão viajar Na canoa eles vão viajar Na canoa dos amigos unidos a brincar Riem juntos sem parar Riem juntos sem parar O vento sopra devagar A canoa dança sobre o mar Amizade é no nosso ar Riem juntos sem parar Na canoa eles vão viajar Na canoa eles vão viajar A canoa dos amigos unidos a brincar O rei leão Brinca de montão Traz seus amiguinhos e fica tão feliz Riem juntos Passeia sem parar Passeia sem parar Conhece toda a África Tem muitos amigos Gosta de brincar O rei leão Brinca de montão O rei leão é feliz Com seus amigos por aqui O rei leão vai passear Sempre a brincar Corre pela savana Com um brilho no olhar Toda bicharada Vem com ele dançar Toda bicharada Vem com ele dançar Rúgidos bem altos Fazem ecoar Toda selva sabe Toda selva sabe O rei veio brincar O rei leão é feliz Com seus amigos por aqui O rei leão vai passear Sempre a brincar O rei leão Brinca de montão Chegou na África A explora Encontrou vários amigos e o infeliz ficou Tirou várias fotos, que amor Tio leal, a zebra e o elefante São vários amiguinhos pra ele ficar contente O bebê leal é lindo com sua juba tão grande A zebra toda listada, ela é linda, cara quadrada O elefante com suas orelhas, que ele abana e belo fica E a girafa com seu pescoço vê tudo de cima Olha que famoso Olha que famoso Encontrou vários amigos e o infeliz ficou Tirou várias fotos, que amor Tio leal, a zebra e o elefante São vários amiguinhos pra ele ficar contente O bebê leal é lindo com sua juba tão grande A zebra toda listada, ela é linda, cara quadrada O elefante com suas orelhas, que ele abana e belo fica E a girafa com seu pescoço vê tudo de cima Olha que famoso Oh ohne, oh 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 Olha que famoso Oh 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 chuyamos Olha que famoso Olha que famoso A princesa Watermelon Chegou, foi no canal Trouxe a sua família e seu castelo sensacional Ela é muito querida com um sorriso colossal Seu castelo é muito lindo Ela é uma grande ilha afinal Princesa Watermelon Alegria traz todo dia No seu reino vamos sonhar Com ela vamos brincar No castelo da ilha tem festa o ano inteiro Melancias voando e rindo o tempo todo por inteiro Seu mundo é tão doce, tudo aqui é tão bom Com a princesa Melancia nosso amor é um dom Princesa Watermelon Alegria traz todo dia No seu reino vamos sonhar Com ela vamos brincar No castelo da ilha tem festa o ano inteiro Melancias voando e rindo o tempo todo por inteiro Seu mundo é tão doce, tudo aqui é tão bom Com a princesa Melancia nosso amor é um dom Princesa Watermelon Alegria traz todo dia No seu reino vamos sonhar Com ela vamos brincar No castelo da ilha tem festa o ano inteiro Melancias voando e rindo o tempo todo por inteiro Seu mundo é tão doce, tudo aqui é tão bom Com a princesa Melancia nosso amor é um dom Princesa Watermelon Alegria traz todo dia No seu reino vamos sonhar Com ela vamos brincar Seu mundo é tão doce, tudo aqui é tão bom Seu mundo é tão doce, tudo aqui é tão bom Com a princesa Melancia nosso amor é um dom 11ota 15 de 15 de 15 de 15 de 30 deltretdad A 허�ragem do céu é tão doce, tudo aqui é tão doce o máximo 1,2,3,3 beauté Primeira antes do nosso óleo O Fortaleza da ilha tem feste, tudo aqui é tão doce Você quer sepanhar Os nomas dos homens Olha o boi da cara preta Chegou no lugar Já tá lá no rancho, vai todo mundo avisar A criancada corre, já sabe o que vai rolar Vou pegar todo mundo, não tem como escapar Olha aí! Vem dançar, vem brincar O boi já tá na festança Alegria no ar, não tem hora pra acabar É diversão, é folia Eu quero ver todo mundo se jogar O boi da cara preta chegou e veio pra arrasar Vem dançar, vem brincar O boi já tá na festança Alegria no ar, não tem hora pra acabar É diversão, é folia Eu quero ver todo mundo se jogar O boi da cara preta chegou e veio pra arrasar Oi gente, eu tô aqui no canal Dora e a caixa mágica E o boi... Olha o boi da cara preta chegou no lugar Já tá lá no rancho, vai todo mundo avisar A criancada corre, já sabe o que vai rolar Vou pegar todo mundo, não tem como escapar Olha aí! Vem dançar, vem brincar O boi já tá na festança Alegria no ar, não tem hora pra acabar É diversão, é folia Eu quero ver todo mundo se jogar O boi da cara preta chegou e veio pra arrasar Vem dançar, vem brincar O boi já tá na festança Alegria no ar, não tem hora pra acabar É diversão, é folia Eu quero ver todo mundo se jogar O boi da cara preta chegou e veio pra arrasar Arrasar Tô em dela animada, se quer fazer o quê? Eu quero sufrer, eu quero sufrer Tô em dela animada, se quer fazer o quê? Eu quero correr, eu quero correr Beira em dela toda rocha, se quer fazer o quê? Eu quero comer, eu quero comer Beira em dela toda rocha, se quer fazer o quê? Eu quero comer, eu quero comer Beira em dela animada, se quer fazer o quê? Eu quero correr, eu quero correr Beira em dela toda rocha, se quer fazer o quê? Eu quero comer, eu quero comer Beira em dela toda rocha, se quer fazer o quê? Eu quero comer, eu quero comer Beira em dela toda rocha, se quer fazer o quê? Beringuella animada se quer fazer o que? Eu quero correr, eu quero correr Beringuella toda rocha se quer fazer o que? Eu quero comer, eu quero comer O panda, o panda, ele toca em uma banda O panda, o panda, ele é branco com lista preta O panda, o panda, gosta de samba, bolo, de cereja O panda, o panda, ele tem uma linda pança O panda, o panda Ele dorme muito e até sonha O panda, da, da Da panda e muito e até sonha O panda, da, da Da, o panda, o panda, o panda, o panda, polpa, o panda O panda O panda, o panda, ele tem uma linda pança O panda, o panda, o panda Ele tem uma linda pança O panda, dá panda, dá panda Ele dorme muito e até sonha O panda, dá, dá Dá o panda, 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 panda O panda, o panda O panda, o panda, ele tem uma linda pança O panda, dá panda, dá panda Ele dorme muito e até sonha O panda, dá o panda, dá o panda O panda, ele toca em uma banda O panda, o panda, ele é tranquilista preta O panda, o panda, gosta de samba e bolo de cereja O panda, o panda, ele tem uma linda pança O panda, o panda, o panda, o panda Ele tem uma linda pança A letra A é de avião A letra A é de aliança A letra B é de banana A letra B é de bola E a letra C é do que? De carro, de cabelo De celular e de coisas Para brincar e se divertir A letra B é de banana A letra B é de banana A letra B é de bola A letra B é de bola Vamos aprender A letra B é de banana A letra B é de aliança A letra B é de banana A letra B é de banana A letra B é de bola A letra B é de bola Vamos todos comer banana Vamos todos sentir a vai Banana faz bem pra saúde Pra crianças e adultos também Banana, na, 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 na Docinha pra encher minha barriga Rica em vitamina C Cheia de força pra gente crescer Banana no café da manhã No lanche ou jantar é bom Banana, na, 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 na Doce que faz nem a oração Ah Hoje é domingo Pé de cachimbo O cachimbo é de barro Bate no jarro O jarro é de ouro Bate no touro O touro é valente Machuca a gente O touro é valente A gente é fraco Cai no buraco O buraco é fundo Caboce o mundo Mas no domingo de cachimbo Nós vamos cantar Vamos dançar Esquecer o que nos faz sofrer Neste ritmo suave Vamos nos abraçar E deixar a alegria florescer A de avião, D de botão C de carrão e D de dedão A de avião, D de botão C de carrão e D de dedão A, B, C, D, E, F, G, K Todo mundo canta Já quero ver L, E, M, E, M, O, T D, D, A, B, E, D, S, U, R Alfabeto todo eu vou aprender A, B, C, E, 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 E Ele saiu, deu o canal e agora veio pro canal da Dora A gente tá fudido, o que que a gente faz? A, B, C e, I, 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 essa música não dá pra esquecer A, B, C e, I, 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 vamos juntos aprender V de vitória, M de mar, M de nave, de elefante a pular V de vitória, M de mar, M de nave, de elefante a pular A, B, C, B, F, G Já cansei de soletrar aqui J, H, L, E, N, O, D, Q, R, S, T Vou cantar esse alfabeto pra você A, B, C, Iê, 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 Essa música não dá pra esquecer A, B, C, Iê, 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 Vamos juntos aprender A de avião, B de botão, C de carrão e D de dedão A de avião, B de botão, C de carrão e D de dedão A, B, C, D, E, F, G e K, todo mundo canta, já quero ver L, E, M, O, P, Q, R, S, D, E, Sul, o alfabeto todo eu vou aprender A, B, C, I, E, I, 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 essa música não dá pra esquecer A, B, C, I, 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 vamos juntos aprender V de vitória, M de mar, N de nave e de elefante a pular V de vitória, M de mar, N de nave e de elefante a pular A, B, C, D, F, G, já cansei de soletrar aqui J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, vou cantar esse alfabeto pra você A, B, C, I, 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 essa música não dá pra esquecer A, B, C, I, 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 vamos juntos aprender V de vitória, M de mar, N de nave e de elefante a pular V de vitória, M de mar, N de nave e de elefante a pular A, B, C, D, F, G, já cansei de soletrar aqui J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, vou cantar esse alfabeto pra você A, B, C, I, 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 essa música não dá pra esquecer A, B, C, I, 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 I A de avião, B de botão, C de carrão e D de dedão A, B, C, D, E, F, G e K Todo mundo canta, já quero ver L, E, M, O, P, Q, R, S, T, S, U O alfabeto, tudo eu vou aprender A, B, C, I, E, I, 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 I Essa música não dá pra esquecer A, B, C, I, 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 I Vamos juntos aprender V de vitória, M de mar N de nave e de elefante a pular V de vitória, M de mar N de nave e de elefante a pular A, B, C, D, E, F, G Já cansei de soletrar aqui J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T Vou cantar esse alfabeto pra você A, B, C, I, 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 I Essa música não dá pra esquecer A, B, C, I, 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 I Vamos juntos aprender A, B, C, I, 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 I Iê, 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 essa música não dá pra esquecer A, T, C, iê, 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 vamos juntos aprender E de estrela brilhando, café de flor no meu chão Cheio de gato pulando, alegria então Vamos cantar o ABC De A a C sem parar Com essas letras você vê Alegria vou encontrar Ai, dia no mar Chó de charra no verão Cardcaite no ar De lua na mão Com essas letras brincar Em cada linha de emoção Tudo que quero comprar Dentro do meu coração Vamos cantar o ABC De A a C sem parar Com essas letras você vê Alegria vou encontrar Ai, dia no mar Chó de charra no verão Cardcaite no ar Carreio de lua na mão Com essas letras brincar Em cada linha de emoção A de avião, D de botão C de carrão e D de dedão A de avião, D de botão C de carrão e D de dedão A, B, C, D, E, F, G, K Todo mundo canta Já quero ver L, E, N, O, N, O, P Q, R, S, D, S, U O alfabeto Tudo eu vou aprender A, B, C, I, E I, 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 I Essa música não dá pra esquecer A, B, C, I, 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 I Vamos juntos aprender V de vitória, M de mar N de nave, D, elefante a pular V de vitória, M de mar N de nave, D, elefante a pular A, B, C, D, F, G Já cansei de soletrar aqui J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T Vou cantar esse alfabeto pra você A, B, C, I, 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 I Essa música não dá pra esquecer A, B, C, I, 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 I Vamos juntos aprender V de vitória, M de mar N de nave, D, elefante a pular V de vitória, M de mar N de nave, D, elefante a pular A, B, C, D, F, G Já cansei de soletrar aqui J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T Vou cantar esse alfabeto pra você A, B, C, I, 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 I Essa música não dá pra esquecer A, B, C, I, 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 I Vamos juntos aprender A, de avião, D, de botão C, de carrão e D, de dedão A, de avião, D, de botão E aí